Repara, não, é sério, pô, eu não tô brincando não, se liga no banho desse coroa, deixa eu ver se consigo chegar ali, que ele é meio cego, olha, vê que banho lavou a chapa, molhou o cabelo aqui, lavou o pé, e aí e aí e aí e aí e aí Deixa eu capirar aqui agora Pronto, tomou banho Não, já tomou o banho dele Que banho não junto Que banho não junto Dá-lhe vovô E aí Pega o meu sanção Pega o meu sanção Vai Senta aqui não Pai, vou clicar de pegar, pegar com o sanção Vai se bala, vai se bala É papai, é papai Vai pegar Vamos papai Pera aí que o vovô vai pegar, vai brincar mais você O vovô vai brincar Dá-lhe vovô, que cheiro arretado vovô Foi hora do banho, foi? Está com a missa Aí está certo Cheguei até voltar Pera aí vovô Deixa eu dar um bracinho, cheiro arretado vovô Não, não, não Que negócio é nosso O banho lavou Agora vovô O pé não está muito lavadinho não É porque de lá para cá Eu gosto de tomar banho lá no sítio Aí lá Terreno, né vovô Terreno que suja muita areia Mas rapaz, cheiro Ah, desculpa aí, galera Peço desculpa a vocês Que eu estava falando do coroa Maí, segunda-feira já acerta o mombãe Chega É Eu gosto da limpeza, mané Eu gosto da limpeza Eu não sou o que muita gente fica falando de mim, não Nossa, você chega a estar com a cabecinha molhada aqui, ó Eu gostei, vovô Gostei Cheiro assim, chega a dar vontade de ficar perto do senhor, vovô Não, mas você também está muito perto não É porque eu não gosto de ir muito agarradinho Mas o desodorante não está aí perto Não lavou, não passou desodorante Ele passou desodorante lá do sítio Foi não, vovô Vovô, um brinquedinho pega-pé Vai brincar, bora brincar de pega-pé Pera aí Vai pegar, vai pegar outro brinquedo desse aí Outro bonequinho desse Cadê o outro? Tem outro desse, vai pegar outro lá dentro Viu? Vovô Dei um valor, dona da tua, agora Banho é assim Pega lá, vovô Olha onde está o outro Outro brinquedo desse aí Outro bonequinho desse Um banho Um banho é um banho, né? Ah, eu gosto de limpeza, né? Transforma o cara assim O seu dia hoje vai ser outro Ah, mas sempre toma, né? Todo dia toma minha banha, hein Todo dia toma minha banha Todo dia toma minha banha Mas, rapaz Não gosto de negócio de sujeira, não Tá certo Eu dei valor mesmo, vovô Dei valor Vou plantar, plantar o iame Mais tarde Dei um alô aqui para a galera Manda a turma seguir o canal Tá ligando, não tá falado Não, isso aqui é para o Instagram da gente Opa Opa, beleza Que cresce no gelomênio Bom dia, bom dia, bom dia É, a minha amiga Que é da cantora A cantora A amiga da cantora Que foi aquela pegadinha Como é o nome dela? Que eu esqueço do nome da pessoa Sabrina? Sabrina Eu falei com ela ontem De noite Foi ontem, ontem Ou foi ontem É porque eu me peço O jeito das coisas Vamos poder seguir aqui O canal da gente Canal, oi É Luiz Miguel No Youtube Luiz Miguel Luiz do som, rapaz Vamos brincar Luiz do som Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar No Youtube Parou 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 Luiz do som No Youtube Vamos, vamos brincar Ta son Vai 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 Ah!